Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês, ou tentar pelo menos mostrar uma maneira de você estar liberando espaço no seu iPhone, beleza? Então vamos lá, pra começar a gente vai em ajustes, aí a gente vai em geral e armazenamento do iPhone, beleza? Aí que tá o problema, eu queria poder ensinar pra vocês uma fórmula milagrosa de estar liberando espaço no seu iPhone, sem estar deletando os seus apps, ou fotos, ou qualquer outro arquivo que esteja causando aumento no armazenamento no seu iPhone, beleza? Mas infelizmente, assim, não tem muito pra onde correr, beleza? Aí vocês podem, a dica que eu dou é vocês analisarem esse gráfico aí, né? Que mostra o quanto de espaço tá sendo usado, o quanto tem disponível, né? E o que que tá usando esse espaço no seu iPhone, beleza? Aqui no meu caso eu tenho 16GB, né? Que hoje em dia é pouco, né? A gente tá em 2019, 16GB não dá pra nada, sendo que mais de 10GB é do sistema. É aqui, sistema aqui embaixo, que ocupa 10GB, beleza? É mais da metade do espaço disponível é do sistema operacional do iPhone, beleza? Aí vocês vão analisar esse gráfico aí, né? E vão ver onde que tá o gargalo do armazenamento no iPhone de vocês, beleza? Aí no meu caso, vocês podem ver que os apps ocupam, assim, no que cabe a mim, né? No armazenamento, os apps é o que mais consome, né? O espaço. Levando em conta que, assim, o sistema já tomou mais da metade, né? E isso é uma coisa que eu não posso fazer nada a respeito. Eu não consigo entrar no sistema e apagar hoje as atualizações anteriores e tal. Eu não consigo fazer nada, entendeu? O único encarregado de fazer a limpeza do sistema, manter os arquivos atualizados, é a própria Apple, beleza? Então, vamos lá. Pra gente tá... Aqui no meu caso são apps, né? Mas no seu caso pode ser fotos, pode ser mensagens, né? Então você vai ver o que tá causando... Ocupando muito espaço no seu telefone e você vai tomar a medida, né? Vai deletar que, no caso, os apps estão listados por tamanho, né? Aí você vai baixando, ele vai mostrando os apps com o menor tamanho, né? Então eu recomendo você, se o seu caso também for apps, o que estiver ocupando o maior espaço, eu recomendo vocês... Irem descendo essa lista, né? Vendo os apps que vocês não usam tanto e deletando, ou pelo menos só desinstalando eles, beleza? Você vai desinstalar o app, você não vai apagar os dados que o app guardou seu, né? Aqui no caso, esse app do DJI GO, que é o drone que eu tenho, que eu controlo, né? Pelo smartphone... Ele guarda todas as informações de voo, né? Quanto tempo durou um voo, ou então quantos quilômetros eu percorri com o drone. Então se eu botar só desinstalar o app, ele vai apagar só o tamanho do app, beleza? E vai manter os documentos e dados. Pra se no futuro eu quiser reinstalar ele, eu não vou perder nada, entendeu? Eu vou só ganhar um espaço momentâneo enquanto o app estiver desinstalado, beleza? Se o seu caso for fotos que estiver ocupando muito espaço, eu recomendo você conectar o seu iPhone no computador, beleza? Fazer o backup das fotos antigas e dessa forma livrar um pouco do espaço no iPhone, beleza? Agora eu vou ensinar duas maneiras pra você estar... Vocês podem ver que eu estou usando 14.8 GB de espaço, beleza? Eu vou... Tem duas maneiras que não são muito eficientes, mas que você pode fazer sem desinstalar nada, beleza? Que é você vindo aqui em ajustes, né? Ajustes. Aí você desce tudo, você vem no Safari. Que o Safari é um navegador, né? Que... O padrão do iPhone. Aí você vai limpar o histórico de dados. Isso aqui ocupa algum espaço, beleza? E é um espaço desnecessário. Isso aqui você pode estar limpando sem problema. Vai te economizar alguns mega de espaço, beleza? Vamos ver quanto que melhorou. Não mudou nada. Mas deve ter tirado alguns mega de espaço, né? E uma outra dica que eu dou é você instalar esse appzinho. Esse Battery Saver. Que é um app que, assim, otimiza o uso da sua bateria, né? Aí você digita na App Store Battery Saver. Ele é gratuito, beleza? Aí ele vai ter uma seção que... Aqui embaixo, em disco. Em que você vai poder apertar Clean Junk, né? Em que ele vai deletar os arquivos desnecessários, tal, que ele acha no iPhone. Aí você elimina mais de 27 mega. No meu caso, 27 mega, né? Mais um pouquinho que você consegue liberar, beleza? Então, essas são as formas que existem, né? De você estar liberando espaço no seu iPhone, beleza? E, infelizmente, não tem uma receita milagrosa de você estar liberando espaço, né? Não tem muito pra onde correr. Então, espero que tenha ajudado vocês aí. E um abraço. E, infelizmente, não tem uma receita milagrosa de você estar liberando espaço no seu iPhone, né? E, infelizmente, não tem uma receita milagrosa de você estar liberando espaço no seu iPhone, né? E, infelizmente, não tem uma receita milagrosa de você estar liberando espaço no seu iPhone, né? E, infelizmente, não tem uma receita milagrosa de você estar liberando espaço no seu iPhone, né? E, infelizmente, não tem uma receita milagrosa de você estar liberando espaço no seu iPhone, né? E, infelizmente, não tem uma receita milagrosa de você estar liberando espaço no seu iPhone, né? E, infelizmente, não tem uma receita milagrosa de você estar liberando espaço no seu iPhone, né? Obrigado.